Bom dia a todos, excelência, senhor ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, nobre vice-presidente da Assembleia Nacional, prezado ministro da Justiça e do Direitos Humanos da República de Angola, digníssimo procurador-geral da República de Angola, venerando a presidente do Tribunal de Contas de Angola, venerando juízes conselheiros dos Tribunais Superiores de Angola, Cabo Verde e São Tomé, digna provedora da Justiça, ilustre ministro da Justiça de São Tomé, ilustre ministro do Interior de Angola, ilustre comandante-geral da Polícia Nacional, honrado embaixador da República de Portugal em Angola, digníssimos procuradores-gerais dos PALOPs aqui presentes, ilustre embaixadora da União Europeia em Angola, ilustre vice-governador do Banco Nacional de Angola, caros colegas magistrados judiciais e do Ministério Público, muito respeitado professor doutor Carlos Maria Pejó, sábios proletores, distintos convidados, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, começo por manifestar e agradecer em nome dos plenários do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial a honra que nos está sendo gentilmente prestada pela organização deste magno evento, no sentido de podermos trocar algumas expressões e impressões no âmbito do permanente diálogo judiciário que aqui, uma vez mais, nos reúne para a consolidação da forma de Estado de Direito que vigora nos PALOPs e em Timor-Leste. Constitui, por conseguinte, motivo de incontida satisfação, a oportunidade que nos é concedida para dirigirmos perante tão seleto auditório. Excelências, saudamos, enaltecemos e encorajamos, a partir desta tribuna, todas as ações que visam aquilatar o reforço dos mecanismos institucionais de capacitação de operadores judiciais dos nossos Estados, num intercâmbio teórico e prático que gravita em torno de questões essenciais da nossa vida judiciária, quais sejam a organização, a gestão, a formação de mestrados e de técnicos de justiça, colhendo úteis experiências e aprendizados recíprocos em diversas áreas do saber jurídico. Excelência, queremos nos juntar ao designio para o fortalecimento e afinações de mecanismos de governação, incentivando que o diálogo internacional e a cooperação jurídica e judiciária entre nós tenham repercussão prática na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelos tribunais dos nossos Estados. Defendemos, pois, mais trocas de experiências em torno de boas práticas judiciárias e no diagnóstico dos problemas mais candentes que afligem os nossos tribunais, sendo o fulcral que caminhemos de mãos dadas rumo aos nossos objetivos comuns, que consistem na busca da vitória do justo sobre o injusto, trazendo soluções para universos difusos, para realidades sem retornos que exigem perpiscácia e um olhar atuante, porém sereno, de todos os operadores de justiça. Excelências, ao falarmos da consolidação do Estado de Direito, afigura-nos, se nos incontornável, trazer à lista o modelo de organização e de funcionamento dos nossos tribunais de jurisdição comuns, respaldado na Constituição de 2010, na qual o legislador constituinte conferiu dignidade constitucional ao acesso a uma justiça célere e eficaz para todos. Afigura-se, pois, imperioso que os tribunais estejam instalados próximo dos cidadãos, tornando-os facilmente acessíveis, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista processual, porquanto, só assim, os tribunais conseguirão conhecer, é tempo útil, as questões que lhes forem submetidas. É com este efeito que em Angola assiste-se atualmente à substituição dos então tribunais provinciais por tribunais de comarca, nos termos da Lei nº 2, barra 15, de 2 de fevereiro, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum, desenhando-se um novo mapa judiciário que, numa primeira fase, documenta a entrada em funcionamento de 60 tribunais de comarca. Por outro lado, os cidadãos devem desfrutar de claras vias recursórias perante decisões judiciais que se repercutem nos seus direitos fundamentais, afetando-os, sendo esta uma garantia imprescindível desses mesmos direitos, sendo apanagem do nosso modelo de Estado a acolher o direito na sua ambivalência, isto é, quer como ordem de luta, quer como ordem de proteção, ou seja, como instrumento que, simultaneamente, procura a restauração da paz social, mas também procura proteger os visados contra o arbítrio dos poderes públicos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Para dar respostas a este desiderato, temos em Angola mecanismos legais afinados que engrandecem os níveis de organização e funcionamento dos tribunais superiores, visando a entrega tempestiva do direito a quem o pede. Asegura-se, deste modo, a possibilidade legal das partes processuais solicitarem, sempre que o queiram, a intervenção de um tribunal superior e de obter desta uma decisão sobre toda e qualquer questão juridicamente relevante, isto em prazos razoáveis. É a garantia ao direito ao duplo grau de jurisdição e busca da dimensão protetiva do direito. Em ponto, a nossa Constituição, a obrigação estadual de serem criados tribunais suficientes numa proteção judicial que se pretende sem lacunas, não podendo a repartição da competência jurisdicional pelos vários tipos de tribunais deixar espaços sem coberturas. É nesta perspectiva que em Angola existe o Tribunal Supremo, que está em pleno funcionamento, como sendo a mais alta instância da jurisdição comum, e os tribunais da relação, como instâncias intermédias, que julgam a matéria de facto de direito, estando repartidos em cinco regiões judiciais. A hora que passa, estão já instalados os tribunais da relação nas regiões judiciais nº 134, nomeadamente Luanda, Lubango e Benguela, estando em bom andamento, trabalham o arranque dos tribunais das regiões judiciais nº 12 e 5, com sede no IGE e em Saurimo. Existem 68 juízes desembargadores, apoiados por cerca de 120 funcionários judiciais para os três tribunais da relação acima citados. Excelência, não basta apenas a criação de tribunais. Nesta época da chamada pós-modernidade, é incontornado o surgimento de tribunais altamente modernos, com plataformas informáticas a desempenhar um papel crucial no andamento dos expedientes judiciais, numa autêntica desmaterialização processual. Repare-se que hoje, nos nossos tribunais, autuamos expedientes processuais com mais de cem volumes, podendo, em algumas situações, pesarem 50 quilos ou mais, sendo por isso urgente que se imprima maior velocidade na digitalização que se impõe em todos os tribunais. Em Angola, estamos a dar os primeiros passos neste sentido, criando o sistema integrado de gestão informática dos tribunais, para reduzir a morosidade processual e conferir transparência e fluidez, visando uma justiça acessível para todos. Excelências, senhoras e senhores. Numa altura em que se fala em mais sociedades e em menos estados, é papel do judiciário concretizar o direito, o que só será possível mediante a vigência de normas jurídicas ou criminais atuais, válidas e eficazes, que sirvam efetivamente de instrumentos para a distribuição de justiça, neutralizando focos de criminalidade econômica organizada com domicílios flutuantes ou definitivos em diferentes estados, nos quais, em desespero de causa, procuram hastear bandeiras da impunidade. Daí, a necessidade dos nossos estados, através das suas instâncias formais de controle, polícia, ministério público e tribunais, aprimorarem os mecanismos legais de cooperação conducentes ao respeito à lei, sempre em obediência ao princípio, segundo o qual o direito nunca e jamais deverá ceder perante o ilícito ou perante o injusto, seja em que estado o presumível infrator se encontrase. Isto exige seriedade e credibilidade dos órgãos judiciais de cada estado, para que os supostos prevericadores das ordens econômicas não escapem à ação da justiça, mas também tenham no quadro da pedagogia judicial oportunidades para sua fácil resocialização mediante processos justos, transparentes e equitativos. Assim, a mobilização do direito para respondermos às vertigens dos pensamentos e à volatilidade das coisas deste mundo odierno, transformado em caldo cultural, é um desafio a vencer, que deve constar nas nossas agendas diárias. Muito obrigado por nos ter escutado.